O Balão do George A Peppa e o George estão passando o dia fora com a vovó e o vovô Pig Sorvete! É a barraca de sorvete da Dona Coelha Vamos parar para um sorvete Por que não? Acho que merecemos Olá, pessoal Alô, Dona Coelha Quatro sorvetes, por favor É pra já, vovô Que sabores vocês gostariam? Morango para mim, por favor Chocolate para mim, por favor Banana para mim, por favor Dinossauro Eu não sei se eles têm sorvete de dinossauro Eu acho que o George quer um balão de dinossauro Você não quer um sorvete, George? Não Dinossauro Quanto custa esse pequeno balão? Dez reais Puxa, dez reais? É tudo por uma boa causa Aqui está, George Segure firme Senão ele vai embora O George deixou o balão ir embora Ah! Eu vou segurar esse balão super valioso para a viagem de volta para casa O George adora o seu balão de dinossauro A Peppa e o George chegaram de volta na casa da vovó e do vovô Piggy Segure bem firme agora, George Não o deixe ir Por quê? Ah, George No mundo existem dois tipos de balão O balão que sobe e o balão que desce Esse é um balão que sobe Se você soltar, ele vai subir, subir e subir Todo caminho até a lua Lua! Vovó! Vovó! Ah! Ah! Peguei! Talvez seja melhor a gente entrar antes de perder o seu balão, George Seu balão vai ficar a salvo aqui Olá, Polly O George tem um novo balão Ah! Balão! Não pode estourar, Polly O George adora o balão O George deixou seu balão ir embora de novo Não se preocupe, George Ele não vai voar para longe Porque o teto vai impedir Ah! Ele saiu pela porta Ele está indo pelas escadas Está indo para o sótão Não se preocupe Só tem uma maneira de sair pelo sótão Que é através da janela do telhado Que está sempre muito bem fechada Ah, não A janela do telhado não está fechada Pega logo, vovó! Eu não consigo, Peppa Ele está no céu George, puxa vida O seu balão vai para a lua E você nunca mais vai vê-lo O Papai Pig veio para levar a Peppa e o George para casa Olá, vocês se divertiram? Nós compramos para o George um balão de dinossauro Mas o George deixou o balão ir e ele voou para a lua Será que tem algum jeito de trazê-lo de volta? Ah, balão! Olhe, a Polly Papagaio está voando atrás do balão Polly Papagaio, ao resgate! Vai, Polly, vai! A Polly Papagaio resgatou o balão do George Viva! Quem é a Papagaio Inteligente, Polly? Quem é a Papagaio Inteligente, Polly? George, não deixe seu balão ir de novo, está ouvindo? Já sei Vamos amarrar a corda no seu pulso, George Isso mesmo, boa ideia O George adora o seu balão de dinossauro Todos adoram o balão de dinossauro do George